Salve, salve rapaziada, velho Hoje é o que? Quarta-feira? 11 horas da manhã, rolezinho, mano Ah, nossa, ando muito vagabundo, mano Muito vagabundo, comeu uma pizza inteira, ontem sozinho, só tirando, né tio? Não vou fazer nada, vai voltar de férias daquele tamanho É Fala aí Vidinho que tá rolando aí no Facebook, aí no WhatsApp, aí Do cara dando um rolê no parque em São Paulo Três filhas da puta Rouba o bike dele, fala aí se não é revoltante, mano Vai tomar no cuna Isso que desanima você comprar uma bike da hora Fazer um rolezinho sozinho E tem esses arrombados, pau no cu Que tem preguiça de trabalhar Fica crescendo os olhos uns dos outros É revoltante mesmo, mano Dá vontade de catar essa molecada e quebrar em três Quebrar as duas pernas, quebrar os dois braços Fazer fazer, não fala? Engessado, mano Muito revoltante, mano É uma vergonha mesmo, mano Vergonha Por isso que não dá pra você ter uma bike da hora, mano Enfim, mano Os vidinho meus de bike tem que ser pequenininho Porque eu não tô tendo memória no iPad vai editar, tá ligado? Aí tava pensando em pegar um iPhone 7 com 128 GB de memória, tá ligado? Aí ó, ia até fazer uns vídeos com ele e digitar por ele, os vídeos de bike assim pelo menos deve ficar um pouquinho maior, tá ligado? 25 minutos sem fazer uns vídeos de 10, 12, 15 no máximo, pra não ficar chato, tá ligado? Já tá dando dois minutos e meio aqui ó, eu tenho que ficar ligeiro, então mas aí agora eu não sei se eu pego o 7 normal ou o 7 Plus mano, já que eu vou mexer com essas paradas de filmagem, vou editar pelo celular né, agora eu não sei, é a dúvida, não sei se ele é muito grande, não sei se eu vou curtir, porque antes de usar o meu iPhone SE, eu tinha um Note 4, e o Note, se eu não me engano, ele era 5.5 velho, ele já era grandão, ou seja, saí de um grandão, fui pra um pequenininho aqui mano, que cai da minha mão toda hora, não tem como usar ele, cai da minha mão direto, é, então aí eu tô pensando em voltar pro iPhone, pegar um iPhone 7 Plus mano, mais pro dupla câmera né, fazer filmagem com ele, editar por ele, então pode ser que seja massa usar ele, pensando, vou ver ainda, porque, Brasil né velho, caro pra caralho, caro pra caralho o Brasil, então, esses dias a iPlay fez promoção aí, deu 15%, só sei que mano, o iPhone 7 de 257 tava o preço do 128, imagina, 256 giga velho, mal pra caralho, mano, já tá dando 4 minutos e meio mano, na hora que der 5 eu vou finalizar o vídeo aí, porque, não tenho memória, mas pode ter certeza que nós estamos buscando aí, vamos, já já nós estamos de iPhone 7, e pra quem tiver interessado, tô vendendo meu iPhone SE, preto, 16 giga, é, tem um link lá no Mercado Livre lá, por 1.400 conto, mas quem chegar com 1.300 leva na hora, vou fazer uma filmagem dele, tá inteirão, beleza? Até o próximo vídeo aí, ó, mandei esse vídeo direto, só pra vocês verem como que eu tô sem memória, na câmera né, já tá andando uns 5 minutos e 20, demorou? É nóis, esse é o próximo vídeo, fechou!